Pessoal, olha o tamanho desse pé de feijão, é sempre verde, a pessoa pensa que ele é um feijão mocha de mil metros, a rama, pouca rama que ele faz, mas ele não tem nada de mocha, ele é feijão grande mesmo, é o sempre verde, aquele feijão roxo, um roxo meio claro, eu tinha a experiência dele aqui no roçado, ele mal sai da cova, é uma raminha muito pouca, a base de 20 centímetros, 75 centímetros, mas aqui ó, na vazante onde eu plantei lá, lá embaixo que é aguado, lá onde tem uns canos que eu coloquei para vocês, ele chegou a 3 metros, que é vários pé que tem aqui, mas o tamanho é 3 metros que ele chega a dar, tudo isso aqui para ver de casa aqui para você ver a dimensão do pé de feijão, aí sem assistência técnica, sem nada, a pessoa planta pensando que ele é mocha, um metro de um pé para o outro, mas ele chega a 3 metros, então no caso tem que você plantar de 6 metros, 6 metros, 6 e 6 metros, plantar um pé aqui aí, dá 3 metros, 3 metros para um lado, 3 metros para o outro, na rama que ele se cruza, né, e tem espaço para se estender, então são 6 metros, tem que se plantar de 6 metros, 6 e 6 metros, carreira de 6 e 6 metros, a gente falta assistência técnica.